Nas primeiras horas do dia, a guarnição do Sargento Padia recebeu informação de uma motocicleta Xineray 150 de cor vermelha que estaria abandonada na 27 de setembro. De acordo com as informações que foi relatado no boletim de ocorrência, esse veículo foi abandonado por dois suspeitos que empreenderam fuga a pé. A guarnição policial foi acionada e esteve no local onde colheu informações sobre o fato e sobre também as características do veículo e se havia alguma restrição de furto ou roubo. Mediante a situação e consulta na placa da motocicleta, foi constatado que ela foi furtada na última sexta-feira, ou seja, na noite da última sexta-feira. Inclusive, o proprietário ainda não tinha registrado a ocorrência, pois não lembrava o número da placa do veículo. Mediante essa situação, a motocicleta foi trazida à delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência de recuperação de veículo. E agora ela encontra-se aqui no pátio da delegacia, onde ficará à disposição do legítimo dono. Nos últimos dias, a polícia tem trabalhado bastante e retirado de circulação veículos que são abandonados, veículos produtos de furto e até mesmo veículos que são produtos de roubo. As imagens são de Juliano Teles e Jefferson Santos, para o jornalismo da TV Suruí.